Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que veio e quer voltar, tem gente que vai querer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chega e parte São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma desta estação é a vida deste meu lugar É a vida deste meu lugar É a vida É a vida deste meu lugar É a vida É a vida deste meu lugar 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 Amém.